Minha saudação a todos os munícipes, queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a emissora pelo espaço que está nos concedendo para que possamos fazer esse convite especial, essa reafirmação do convite já feito para que a população consiga participar hoje da conferência das cidades, a conferência municipal que vai tratar do plano diretor e a participação social e o papel do conselho da cidade. Já é de conhecimento de todos que já existe esse conselho, nós estamos já há tempo oportunizando a sociedade segundo a lei 10.257 de 2001, que reforçou a participação social e a conferência é exatamente para isso, para que a sociedade civil, em conjunto com o poder público, possa planejar a melhor forma de agir para beneficiar mais a população e principalmente aos que mais precisam. Então, nós estamos aqui reforçando o convite para hoje. Às 15h30, se iniciará aqui na sala de reuniões da Prefeitura, a conferência para que possamos tomar essas decisões. É uma conferência extraordinária devido à Covid, ela não aconteceu no prazo correto e agora temos que fazer extraordinariamente. Será uma convenção, ao meu ver, que vem oportunizar as pessoas a participarem e estarem junto conosco do poder público tomando decisões para o melhoramento do município, para que se façam as coisas mais coletivamente e a sociedade tenha participação nisso. Por isso, nós estamos reforçando, então, o convite, pedindo principalmente para quem já participa do Conselho, para quem já foi encaminhada a documentação, o pedido de comparecimento nesse dia, e a sociedade em geral, para que a gente possa, então, eleger um novo Conselho e também fazer com que as políticas públicas sejam mais transparentes. Meu muito obrigado e eu conto com a presença de todos.